Fala meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu tô bem também, graças a Deus, meus mano Deixa eu falar pra vocês, senta o dedo nesse like, comenta e compartilha, porque Deus é bom e Deus é maravilhoso Quem der like, quem se inscrever e compartilhar, Deus vai te abençoar, eu sei que rimou, então bora prosseguir E vamos falar, vamos cantar, vamos fazer o que o vídeo, vamos gravar Eu não sei o que eu falei, muito menos eu rimei, mas eu sei que eu regressei, mas aqui agora eu sei Falando sobre que a atualização, que não é atualização, mas o passe foi pro mercado Então é pode crer, vou chegando desse jeito, vou gravando pros meus aliados Então deixa o like, deixa o like, porque o vídeo tá top hoje, bora Bora aqui rapaziada, eu vi que o passe foi pro mercado, né mano? Vamos ver aqui, o passe foi pro mercado Foi pro mercado, foi pro mercado Tá, ai Eu já sabia que essa SM10 ia ser uma facada no core Porque ela, mano, ela é ilimitada, ela é limitada na verdade Ela ia ser poucos drop Deixa eu desligar esse ventilador aqui, só um minutinho Pronto, pra não ficar muito barulho Vamos ver aqui, mano Vou colocar o mic aqui perto também Pra ficar titinindo a gravação Eu sabia que essa aqui ia ficar um pouco cara Porque ela é edição ilimitada, né? Ela tem poucos drop Mano, eu vi aqui, vamos Vamos ver os itens aqui Eu tinha visto no celular A P350 Star Trek daquela, ela tá mil e lá vai cacetada, velho Mas acredito que ela vai Ela vai baixar mais o preço Essa K, deixa eu ver essa K Ah, mano, não achei ela muito Aquelas coisas não, mas Ela é bonitinha Bonitinha, dá pra Acho que 600 paga, mano 600 paga Nossa, a faca veio Nossa, acabei de ver essa que ela tava mil e pouco Mano, já tá pro 800 Essa aqui vai cair mais, mano Acho que certeza que essa Espasa aqui vai cair pra caramba, mano Ela vai cair bastante Ela não tá com cara que vai ficar muito alto, não Essa aqui, mano Eu não sei, cara Eu não sei se ela vai, se não vai A pior é que eu não gostei não Parece que esse rosto tá muito borrado, velho Não achei muito Senti muito tesão nela, não Tá dando umas travadas, rapaziada Que eu tô com o GTA RP ligado, cara Tô farmando lá Então Nossa, essa Kuk tão bonitinha, cara Tá esse valor Tá de graça, velho Tá de graça, mano Essa Kuk aqui, velho Na moral Nossa, mano Também teve muitos drops, mano 300 300 drops dela Deixa eu tirar o Meu último colete aqui pra fazer Pra ter uma experiência melhor no jogo Já tá rodando mais liso Deixa eu ver Essa aqui ela é bonitinha, cara Essa WM aqui, cara Só Ficou meio confuso esses desenhos aí Mas ficou legal, cara Bonito, né? Fia, não Ela tá mil, velho Mas eu acho, rapaziada Que essa 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 Five seven aqui, cara Eu acho que ela vai Abaixar o preço Eu acho que vai ficar mais barata Ela vai ficar mais barata Que a Venom Tenho certeza, mano Apesar que ela também é de passe Ela não dropa mais A Venom dropa ainda Mas não sei, né? Vai que cola Vai que rola isso Nossa, grafite Esse aqui 200 e pouco Nossa 163 Ah Teve poucos drop dele Na verdade, né, mano? Deixa eu ver Nossa, esse aqui tá Tá preço de banana É bom pra farmar Esse aqui, rapaziada Não é bonito Mas pra farmar Presta Tá 7,88 83 Ué, espera um pouquinho, né, mano Pra ver como que o mercado Vai normalizar Né, vamos ver se melhora Nossa 3 carmas de gold Será que ela é bonita, mano? Pra um kit dourado Esse aqui vai ficar perfeito Vamos ver os adesivos Vamos ver os adesivos em si É Não deu pra ver os adesivos Bora ver só os adesivos 8,28 Ué, compensa Farmar compensa, mano Farmar compensa Né, formar compensa Esse aqui Esse aqui compensa também, mano Mas se você tiver bastante gold Compensa Teve poucos drop Poucos assim, né Em relação Que era da Acho que era da questão da roleta Que você pega Troca lá no mercado Esse aqui também Tá caro Mas se tiver bastante gold Compensa bastante, mano É O raiozinho, mano O raiozinho compensa Aquela que a gente falou O raiozinho compensa Farmar Esse aqui que tá 25 Compensa também Gente, se vocês ouviram o cachorro Me perdoem, tá bom É um cachorro Bençoado no meio da rua Eu acho que Dos raros Eu acho que legal A cor hoje A victory Não, mas tipo assim Farmar mesmo Pra você ter bastante O raiozinho O round of Hades Hades Sei lá Esse aqui E esse aqui também, cara Acho que dos raros Acho que esses três aqui Né O neon Deft O thunderbolt E o round of Hades Esse aqui Victory Da Corujina É muito pano O ciclopter Acho que fica legal Farmar Acho que fica legal Agora os roxo Cara Esse aqui Zeus, cara Fica legal, mano Fica legal Farmar Se tiver um pouquinho Mais de gold Vale a pena Vale a pena O raiozinho Também Vale a pena É, cara Eu esperava Que ia sair Um negocinho Mais legal Mas pelo jeito Tá muito Pode ser que eu pegue Né Pra farmar alguma coisa É, rapaziada De adesivo Mas esses aqui mesmo Esse adesivo aqui Compensa mais farmar Tá ligado Não todos Compensa se você tiver Muito gold Esse aqui compensa, cara Pode ter certeza Compensa Pode demorar um pouquinho Mas compensa Esse aqui compensa Dos É Os épico Né Que esse aqui é épico É épico É Esse aqui compensa Tá 22 Tá baratíssimo Pode ter certeza Ele é muito bonito Não é feio Esse aqui Pirate Se você tem um gold A mais Compensa também Comprar Alguns Né Zeus Compensa Esse aqui Também compensa Neon Neon Deat Do Jeff Geo Fish Não Geo Fish Sei lá Compensa Que é uma água viva Eu acho Na verdade Né Acho que é isso aí Rapaziada No mais é isso aí É isso aí mesmo Arma mesmo Não compensa Não Arma Pegar pra farmar Arma Compensa não Se a MP5 Tivesse os 200 Cara Acho que Compensaria pegar Alguma Tipo umas 2 3 Mais 400 Mané Facada Papo reto Não De facada Mas é isso aí Rapaziada Pode ser que eu Venda algumas coisas Aqui pra farmar Alguns adesivos Aí no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Né mano Mas De De momento É isso mesmo Demorou Tamo junto E Falou Falou E fui